Você é um estudante universitário em potencial e está se perguntando quais cursos fazer? Ou talvez você já esteja bem estabelecido em sua carreira, mas preocupado que sua posição seja assumida por robôs incansáveis? Ou talvez você tenha certeza de que nenhuma confusão de circuitos e fios poderá tomar o seu lugar e vai assistir esse vídeo para provar que está certo ou errado? Independentemente disso, no top 10 de hoje, exploraremos os 10 principais cargos que serão assumidos pela inteligência artificial em um futuro próximo. Então, vamos rodar a vinheta! Número 10, motorista de veículos. Se você dirige táxis ou caminhões de entregas para viver, cuidado! Graças a avanços incríveis na ciência e na engenharia, em breve, a maioria dos veículos será autodirigida e será capaz de ir do ponto A ao ponto B com nenhuma interação humana. Imagine-se se os empregadores pudessem realizar o trabalho sem pagar o salário de ninguém no processo. Eles vão aproveitar a chance imediatamente. Além disso, os veículos que dirigem sozinhos não precisam parar e dormir por questões de segurança, desperdiçando menos tempo precioso quando uma entrega é feita em todo o país. Número 9, operários de fábrica. Todos nós sabemos que o trabalho repetitivo pode ser facilmente substituído por máquinas pouco inteligentes. Mas os humanos ainda supervisionam o processo e inspecionam os produtos acabados. O que acontece quando os supercomputadores inteligentes que podem fazer milhões de cálculos em um piscar de olhos entram em cena? Essa tecnologia pode localizar erros que os humanos normalmente não perceberiam, diminuindo a taxa de produtos defeituosos e aumentando o relacionamento para uma empresa. Quando a inteligência artificial ainda é um pouco melhor que suas contrapartes humanas, os empregadores mudarão assim que financeiramente possível. Pois isso economizará dinheiro em longo prazo. Número 8, garçons e barmen. O trabalho de um garçom ou um barman é surpreendentemente simples. E é uma surpresa que ainda seja uma linha de trabalho tão comum para os humanos. Tudo o que se faz é anotar um pedido e trazer ao cliente. Os barmen também podem fazer a bebida, mas isso pode ser automatizado facilmente. Nos dias de hoje, qualquer restaurante pode transformar o pedido dos seus aperitivos em uma experiência online ou por meio de um aplicativo. E já existe tecnologia para fazer robôs de inteligência artificial que pode fazer seu próprio caminho em um ambiente como um restaurante ou um bar, sem cair ou bater em alguém. Possivelmente, restaurantes sofisticados poderiam manter uma equipe de garçom e cobrar mais pela experiência humana. Número 7, pilotos militares. Antigamente, o melhor exército era determinado com base de número de soldados que possuía. Agora, é pela eficiência tecnológica do exército. Por que colocar a vida de um piloto em perigo? Quando você consegue apenas um drone que localiza seus alvos e atira a missi de uma forma calculada taticamente. Tudo feito por inteligência artificial. Sim, é uma daquelas funções que a inteligência artificial substituirá. Número 6, operadores de telemarketing. Sou só eu ou você também está percebendo a queda dos telemarketing? Isso ocorre porque eles já estão sendo substituídos por anúncios direcionados em toda a internet. Cuidadosamente, selecionados por redes neurais artificiais, que fazem milhões de cálculos para escolher os anúncios nos quais você tem a maior probabilidade de clicar. Essas redes neurais obtêm suas informações com bases em seus históricos de pesquisa, downloads, histórico de exibição, cliques anteriores em anúncios e, possivelmente, até mesmo o áudio do microfone. Quem precisa de uma pessoa para anunciar quando os robôs farão isso com uma taxa de sucesso maior? Número 5, contadores. O trabalho de um algoritmo é analisar os dados brutos, organizá-los e fazer os cálculos com base nos resultados. Os contadores estão em uma posição privilegiada para serem controlados pela inteligência artificial. Enquanto uma empresa pode ter contratado uma equipe de contadores, eles podem precisar contratar apenas uma inteligência artificial para inserir os dados brutos e coletar os resultados, colocando muita facilidade no bolso dos proprietários de pequenas empresas. Número 4, corretores. Seja um corretor da bolsa ou um agente imobiliário, combinar vendedores e compradores é uma tarefa muito simples para qualquer rede neural artificial. Especialmente considerando que a inteligência artificial pode lidar com centenas de milhares de arranjos a cada momento, enquanto um corretor humano só pode fazer um. Honestamente, é um mistério porque os corretores humanos não saíram de cena inteiramente desde 2014. Imagine aquela doce comissão de 0% do seu corretor de robô local, já que não precisa ser paga de qualquer maneira. Número 3, trabalhadores de construção. Existem mais de 200 milhões de pessoas trabalhando na indústria de construção em todo o mundo. Com muitos países em desenvolvimento e em expansão, você espera que essa indústria seja uma escolha inteligente para ingressar. Mas, devido ao refinamento da tecnologia, arquitetos e engenheiros estruturais querem menos trabalhar com pessoas e mais com máquinas. Alternativamente, a inteligência artificial podem acompanhar o progresso de seus colegas humanos e alertá-los quando algo der errado. Até mesmo, os designers estão em risco, graças aos gostos da inteligência artificial, tendo seu pedaço no bolo na modelagem 3D, muitas vezes prevendo como a população em geral quer que seja o horizonte de sua cidade. Número 2, médicos. Você deve estar se perguntando, como alguém tão educado quanto um médico poderia ser substituído por um robô? Mas, infelizmente para nossos amados médicos, a tecnologia para substituí-los já está aqui. Um robô que foi desenvolvido na Universidade da Califórnia, teve uma taxa de precisão diagnóstica mais alta que os médicos humanos, diagnosticando asma e doenças gastrointestinais com 90% a 87% de precisão, respectivamente, enquanto os humanos alcançaram níveis baixos de 80% em ambas as vezes. O único obstáculo real que impede a inteligência artificial ao invés dos médicos, provavelmente é o fato de que você não querer que um robô lhe diga o seu diagnóstico de um câncer, porque a empatia que o médico humano pode mostrar a você é muito mais difícil de ser replicada em um robô. Número 1, políticos. Por mais difícil que se possa acreditar, os nossos representantes têm tudo para ser substituído por uma inteligência artificial em um futuro próximo. Devido aos casos de corrupção que envolve os nossos políticos, cada vez mais as pessoas estão perdendo a confiança neles. E isso é em todo o mundo. Fora que as moedas digitais podem acelerar ainda mais o processo. Querendo ou não, a inteligência artificial acaba sendo mais barata, porque não necessita de vale-refeição, vale-moradia e todas as bordomias que os políticos têm privilégios. Fora que pode fazer os seus trabalhos com mais eficiência. A única coisa que pode dificultar que a inteligência artificial substitua os políticos de vez é o fato que são esses mesmos políticos que criam suas próprias leis.